Fala aí galera do vídeo, esse é o próximo vídeo, por exemplo, hora de aventura Rock Studies de... Oh, isso mesmo, Adventure Time, Oh, e Rock Studies of You All, recarrega aí O link pra baixar vai estar na descrição do vídeo O link pra baixar já disse que vai estar na descrição do vídeo Bem-vinda à barriga da fera, toque em qualquer lugar da tela para cantar E aí E aí Vai Seguir Opa Oh, sure Seguir Agora vai lá Vamos lá Vamos jogar Seguir 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 É Seguir 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 E aí